Música Estamos nas graças e vamos aprender a fazer um cafezinho expresso que tem uma tampa de chocolate e tu não imagina, o cafezinho vai derreter por cima, vai cair aquele chocolate ainda tem um salgado delicioso de croissant com funduta de queijo, com geleia de pimenta e um docinho meu amor, banoffee, eita não sabe o que é, então vem com a maga que tu vai ver agora Música E eu já estou aqui com o Bela, tudo bem? Tudo jóia Amanda Diz pra gente Bela, porque que você pensou nesses alimentos aqui no salgado, no doce, no tipo do café? Sim, então na verdade a gente fez uma harmonização, né, que o café com leite, a gente tem o queijo também do croissant então tudo leva leite, né, toda essa questão da lactose, né, do gostinho do leite no queijo, no leite, no doce de leite que é da banoffee então tudo teve uma ideia a partir disso, né, dessa doçura e ao mesmo tempo do salgado a gente gosta muito aqui de fazer o contraste do doce com o salgado vamos lá? Vamos Então, rechear o croissant primeiro com a funduta de queijo Ai, delícia Vou pegar o mel, pronto, tá ótimo Pronto E a gente vai colocar o queijo por cima Agora vai dar uma maçaricadinha aí com o maçarico Ui, ui Agora, sobremesa Sobremesa Banoffee, o que é banoffee? Banoffee é uma torta de banana com doce de leite, né Ela originalmente, embaixo, ela é uma base de biscoito mais durinha Sim E aqui a gente faz ela um biscoito um pouquinho mais soltinho, assim, que é esse daqui, essa é a base Ela é canela também Tem canela, tem especiaria, tem a banana fatiada e o doce de leite e o chantilly por cima Entendeu, já sei que quando uma pessoa não quer dizer o que tem, já dizia especiaria Especiarias Não, mas é reta, não me rola essas especiarias Tá bom, é bom Vai baurifar um pouquinho de cacau no final também Os acompanhamentos já estão prontos, mas agora falta o carro-chefe É, vamos fazer o café, né E agora eu tô com o Mayara Tudo bom, Mayara? Tudo bom Mayara é barista e vai ensinar a gente a fazer o café desde a extração Vamos embora Mulher, que extração é essa? Então, o café era a sugestão da gente desse ano É um cafézinho expresso, que a gente extrai na hora Ele vai montado num copinho, que é um leitinho vaporizado quentinho Tira o expresso, bem quentinho na hora, monta E o charme todo do café é um disquinho que vai na tampa, tampando o copinho Que tem um coraçãozinho no meio pra você derramar o expresso e fazer aquele tchan de chocolate Ai meu Deus, dá pra fazer uma música, não dá? Uma música de romance, já gostei Romântico Eu tenho o espírito de criança Eu gosto dessas coisas, olha que interessante, menino Vamos derramar Olha que coisa mais linda, derretendo Ai que delícia Eita, um salgado A sobremesa, não sei nem o que eu como primeiro, Jesus Vou comer tudo Assim começar com um cafezinho, né Delícia, Jesus Vou ficar mais acostumada com esse programa Esse café com chocolate tá muito gostoso Eu quero dar o selo do programa pra esse cafezinho aqui, ó Impression Maga Muito lindo Amei a ideia do chocolate derreter Muito gostoso Ai Jesus Ô glória Delícia Bem crocantezinho por fora Bem molinho dentro Mel maçaricado É uma delícia A fonduta Tá muito gostosa Dando saborzinho especial Que inclusive ela falou daquela mistura de doce com salgado Hum Não fica enjoativo nem pro lado nem pro outro Você come uns 10 desses Agora Eu vou provar A banoffee Vai até cantar uma música que eu lembrei agora Brilha luna Ô ô ô ô Mira que bela Brilha luna Ô ô ô Uma bela Você vai brilhar É dos meus tempos A produção está envergonhada Porque são mais velhas Isso é a música do meu tempo em produção Desculpe Agora minha gente Vou continuar comendo Vou pedir mais uns 5 desses Vou sair aqui distribuindo Só pra poder botar aqui ó O negocinho pra ver derretendo de novo Que eu amei Enquanto isso A gente vai pra outro lugar E eu fico aqui comendo Eu vou dar um mistura Eu quero ir acessar as minhas